No show da manhã, páginas da vida escritas com amor, cartas para minha mãe. Querida mãe, por favor, mãe, eu gostaria de te pedir um minuto de licença, porque agora eu quero me comunicar com todos aqueles que leem e escutam nossas cartas pela Rádio Mirador. É um pequeno lembrete, mãe, um recado, você me entende, não é mesmo? Faz o seguinte, mãe, depois eu volto a falar contigo, até daqui a pouco, mãe. Muito obrigado, porque agora eu quero falar com as pessoas que ouvem, que leem as cartas para minha mãe. Olá, querida gente que escuta sempre o quadro cartas para minha mãe. Bom dia. Hoje a conversa dessa carta é com todos vocês e com cada um de vocês. Como já sabem, sempre escrevo para minha mãe sobre a saudade, sobre o nosso cotidiano, o nosso aprendizado, o nosso passado, o agora e o da falta que ela me faz. E depois de tantas cartas, de tantas mensagens, conversas e abraços que vocês me deram pela rua e pelo carinho da rádio, eu quero convidá-los hoje a estarem junto comigo, a fazer parte desse encontro, a me acompanhar aqui nesta hora. E já vou lhes dizer o porquê. Hoje, citei minha mãe neste horário e eu quero que vocês a conheçam. Agora mesmo eu estou esperando por ela e ela vai chegar em qualquer momento. Não, não, ela não está atrasada. Eu é que me antecipei pelos nervos que tenho. Eu sempre chego antes do tempo tentando apressar. Olha, eu quero que vocês vejam que aquilo que escrevo é verdade. Mesmo que todas as mães tenham feito algo parecido ou igual, verão como ela também se parece com as suas mães. Que nada temos que inventar, que os sentimentos são de todos. E que quando falo da minha mãe, é também a de vocês. Que quando escrevo e descrevo a mãe de vocês, novamente estou falando da minha. Como conseguir separar um sentimento de mãe? Como descrever apenas uma mãe? Porque todas as mães não são parecidas, mesmo havendo apenas uma. Pois é. E é claro que não estamos o tempo todo juntos. Às vezes ela me conta o que faz e às vezes não. Talvez vocês possam vê-la agora, quando venha. Eu não sei se todos vão conseguir, mas com certeza muitos de vocês, sim, irão conseguir conhecer a minha mãe. Faz o seguinte, tentem pensar na sua mãe nesse momento. É, sério. Por favor, me ajudem nesse momento. Pare um pouco o que você está fazendo. Você que está me ouvindo, você que está me lendo. E tem que pensar agora, na sua mãe. Tentem também vê-la sorrindo e abrindo os braços. Estão vendo? A mãe de cada um de vocês, sorrindo, abrindo os braços. Agora tentem ver que a estão abraçando. Por favor, tentem. Abracem as suas mães. Que nem eu agora, também não vão chorar não, viu? Se segurem, vale a pena. Se conseguirem ver a sua mãe, vocês estão vendo? É, vocês também conseguirão ver a minha. Então, certamente, todos vocês serão capazes de ver e sentir. E então, certamente, todos serão capazes de ver agora também a sua mãe. Preparem-se. Ela está vindo. Podem também reconhecer a sua mãe na minha? Eu já vejo a minha. E na mãe de cada um de vocês, eu vejo a minha. Percebam e reconheçam suas mães em cada uma das diferentes mães da vida. Aqui estão, todas elas. Sejam todas bem-vindas, mães. Quanta emoção. Quanta ternura de cada mãe. Abraçamos agora todas, todas essas mães no mesmo amor. Estamos todos com saudades, não estamos? Como é bom ter vocês aqui, mães. E como é bom ter vocês aqui. Ouvindo o rádio. Compartilhando anseios e sentimentos. Sentindo a mesma energia. As que estão aqui, lindas, poderosas, maravilhosas. E as mães que já partiram. Cada um de seus filhos nessa corrente de amor, de entrega e valorização de nossas mães. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Para cada uma delas. E muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado a todas as mães. Nosso muito obrigado de verdade. Sejam sempre bem-vindas. Todas as mães. Obrigado. Agora falo com você, minha mãe. É. Você partiu. Mas ficou. Sua presença física não está. Mas a presença sua dentro do meu coração é diária. Mas você deixou uma parte sua. Muitas partes suas. E sabe aonde eu as vejo? Em todas as mães desse mundo. Porque todas têm este mesmo coração que você tem. Saudades, mãe, de ser o filho. A Número 1 do seu coração vira dor. A Número 1 do seu coração vira dor. E aí Obrigado.